Eu queria saber, assim, quando uma marca chama vocês ou quando um patrocinador chama vocês, vocês olham, veem, se encaixam no perfil de vocês, porque, afinal de contas, você vai estar vendendo, né? Você vai fazer um filtro, uma imagem pra outras pessoas que vão... Vocês influenciam outras pessoas. Tenham pensamento, porque eu vejo muito blogueiro pegando assim, ó, Ah, é porque eu vou ganhar com isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vocês pensam. Exatamente. Hoje eu vi uma frase, eu acho que é basicamente, a gente tem que estar onde a gente é aceito e não tolerado, né? E, por exemplo, a gente vê tudo que for bom, porque questão é... Ou tem questões e questões, né? Por exemplo, a gente são pessoas que influenciam na internet, né? A gente quis trabalhar com isso. E acaba que a gente tem que olhar tudo, né? Ver se é algo que vai trazer boas coisas para as pessoas. O que eu vou representar ali, né? Então vocês chegam a pensar nisso, tipo, essa marca... Muitas vezes. Vai muito além de dinheiro, né? E quem que é o administrador de vocês dois? Ele é mais. Ele é mais. Mas hoje em dia tem assessores que a gente... Olha! Tipos que trabalham com a gente. E olha, quando tem trabalho, mandam pra gente. Que massa! Hoje em dia, até que respondem também. Muitas são no Instagram. Tem coisa que a gente mesmo responde, mas hoje em dia também tem pessoas que respondem. É, porque pra crescer, né? Pra crescer, você tem que... Eu falo pra cuidar dessa questão de trabalho e tudo mais, né? Ah, e falar com o assessor, que é melhor, né? Porque ele já direciona certinho e já sabe o que vocês gostam, né? Pra poder estar dentro. Com certeza, com certeza. Que legal, gente. Então, e fala uma coisa. Depois, como é que viralizou esses vídeos? Algum artista repostou? Alguém repostou? A gente começou a ter muita notoriedade na internet quando a gente começou a fazer dancinhas, né? Tá. Aí foi quando, tipo assim, a gente dançava a música do Zé Filipe. Aí o Zé Filipe ia lá e repostava. Essa semana mesmo, ele repostou a gente nos stories dele. A gente começou a ter visibilidade. No TikTok ou no Instagram? No Instagram, no Instagram. Aí a gente foi lá dançando a dancinha da Simone de Cimarã. Ela foi lá e postou no feed a gente. Que tudo. Aí a gente fez dançar. É o Santana. Aí ele pegou e colocou lá no Spotify. A capinha do Spotify pra gente. A gente dançando. Aí foi aí que a gente foi crescendo na internet e tudo mais. É porque vocês pegaram um nicho ali, né? De, tipo, de dançar, de divulgar uma música. Porque isso é uma divulgação de música. Isso é o marketing, meu amor. Tá ganhando por isso? Não sei. Vamos falar com o Zé Filipe. Tá ganhando o seguidor. Mas você tá divulgando a música pra outras plataformas, pra outras coisas. Mas hoje a gente é muito chamado pra fazer vídeos pra cantores, né? De todo o Brasil. Inclusive a gente faz muita participação em clipe também. Ótimo. E é bem bacana. Viraram personagens. Viraram personagens. É. Eu consegui desmontar esses dois personagens. Muito legal. Hoje o povo falou lá o gêmeos do TikTok. É isso. Esse conteúdo que vocês postam, vocês pensam antes? Vocês já postaram alguma coisa que falaram Ó, não vamos postar agora. Gravou, mas vamos aguardar um pouco pra poder postar esse. Porque esse tá pegando mais. Como que vocês veem esse conteúdo? A gente... A gente...